Tristeza Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece Grande beleza A grande rosal do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer A fantasia de rio de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira A fantasia de rio de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira A fantasia de rio de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira A fantasia de rio de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira A fantasia de rio de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.